De Pablo Neiruda, Sem Sonetos de Amor, Soneto 82 Amor meu, ao fechar esta porta noturna te peço, amor, uma viagem por escuro recinto. Fecha teus sonhos, entra com teu céu em meus olhos, estende-te em meu sangue como num amplo rio. Adeus, adeus, cruel claridade que foi caindo no saco de cada dia do passado. Adeus a cada raio de relógio ou laranja, saúde. Ó sombra, intermitente companheira, nesta nave, ou água, ou morte, ou nova vida, uma vez mais unidos, dormidos, ressurgidos, somos o matrimônio da noite no sangue. Não sei quem vive ou morre, quem repousa ou desperta, Mas é teu coração o que reparte em meu peito os dons da aurora.